E agora, minha gente, nossa querida Kelly Martins já está por aqui. Fala, Kellyzinha. Olá, Rude, tudo bem? Tudo bom? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Chegou a hora da gente entender como que vai se comportar o tempo, menina. Exatamente. E a frase que mais se ouve aqui em 3 Agosto, desde o final de semana, início da semana, Rude, é Que calor, que calorão! E é claro que não é para menos, Rude. De ontem, foi o segundo dia mais quente em Mato Grosso do Sul, em 2022. Segundo o meteorologista Natália Abrão, que é ligada à Uniderp de Campo Grande, essa Uniderp, ela também é ligada ao Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura média no estado foi de 40 graus na terça-feira. Aqui em 3 Agosto, os termômetros registraram 37 graus de temperatura e a sensação térmica chegou a 39 graus. E as temperaturas continuam em elevação nesta quarta-feira. E isso já se comprova no início da manhã. O céu amanheceu com poucas nuvens e o sol já brilhando. Hoje será mais um dia abafado e quente na região leste do estado. A temperatura máxima em 3 Agosto poderá chegar a 36 graus nesta quarta-feira. Só que já já, viu gente, eu trago uma boa notícia. Tem chuva chegando em Mato Grosso do Sul. Mas antes disso, confira aqui comigo como que ficam as temperaturas na quinta-feira aqui na região leste do estado. Então, amanhã, 3 Lagoas pode registrar uma temperatura mínima de 22 graus com a máxima de 37 graus. Mais um dia bastante quente. O município de Paranaíba, 35 graus de máxima. Já o município de Aparecida do Tabuado poderá registrar 34 graus a máxima. O município de Inocência, uma mínima de 20 graus, também máxima de 34. E Água Clara, junto com 3 Lagoas aí, 37 graus. A temperatura máxima poderá ser registrada na quinta-feira. Bom, como eu disse, apesar desse calorão todo, há previsão de chuva para sexta-feira aqui em 3 Lagoas. A chuva pode vir acompanhada de vento forte, raios, devido às altas temperaturas. Bom, vamos torcer para que a chuva venha realmente, mas que não seja nenhum temporal. Seja apenas uma chuva para espantar um pouco este calorão que está castigando os 3 Lagoenses. Vamos saber como é que está lá fora? Vamos acompanhar algumas imagens de alguns pontos aqui de 3 Lagoas. Quem está sofrendo com este calorão aí nas ruas da cidade? Olha só, você que está nos acompanhando, rua, eu viro Mário Mancini, aqui no bairro Vila Nova, ali próximo ao exército de 3 Lagoas. Olha só, o céu praticamente aberto, sem nuvens, o sol brilhando. E chegando na manhã, no final da manhã desta quarta-feira, 34 graus já aqui em 3 Lagoas. mostrando que vai ser mais uma tarde abafada e quente em nossa cidade. O importante é manter a hidratação, protetor solar e muita ingestão de água neste momento, viu? É importante ter cuidado com a saúde. Bom, nós vamos ali então tomar um copo d'água rapidinho, uma água bem gelada para refrescar. Já já voltamos de um rápido intervalo. Fica por aí, não sai daí não. Fica por aí, não sai daí.